No vídeo anterior, a gente saiu de Birigui e estávamos indo em direção a Marília até aqui. É, amigos, deu ruim. A Kombi, ela não tá saindo da quarta marcha. Só fica na quarta. Aí a gente esperou chegar em algum lugar assim, né, pra parar e chegamos aqui no pedaço. Aí a moça veio aqui falar com a gente e ela falou que tem um guincho, né, disponível pra gente até o próximo posto. Aí ela chamou lá e o Daniel tá olhando na internet, pode ter acontecido. E aí a moça... Ah, não sei. Olha aí, ó, não tá entrando a quarta marcha. Saindo, né? É, não tá saindo da quarta, né? Como a rodovia aqui tem pedagem, né, então a gente tem direito aí ao guincho, né? Aí chegou aí o guincho, ó, galera. Como ela tá engatada, o Daniel vai ter que calar pisando a engrenagem. Ei, Combrasinha! Tá. É, vamos ver, né, o que que vai suceder. Parar aí o pedaço. Acho que ia escapar aí. É. Olha, vendo aqui agora, ó, faltou, tá faltando uma tapa aí, do nada, sumiu, amor. Olha, eu tava olhando aqui, ia subir aqui, na verdade, mas pra gente chegar, pra gente amarrar o esteto lá. Nossa, aqui é onde esse trem caiu, gente? Tá louco. E aí, galera, chegamos aqui, ó, Marília, São Paulo, estamos em frente a esse posto aqui, ó, bem da entrada. Dizendo um rapaz que o posto aqui fecha meia-noite, não fica segurança, porém, é, dizendo que é tranquilo de ficar. Vou passar o pneu pra Kelly aqui agora. Como é que eu vou fazer? Cochei de bolacha aqui, tá louco. Como é que eu vou fazer? Ai, 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 olha as ideias. Aham, engraçadinho. Vai ficando enganamente. Aqui perto é uma fábrica daquela bolacha Marilã. Marilã, parece. Olha lá como fica lá no fundo, gente. Olha que deideira. Então, passou um cara ali, disse que logo na frente aqui, ó, nós estávamos ali na rua atrás, né, logo na frente, depois ali dos carros ali, ó, tem um cara ali, ele é mecânico, ele mora ali, aí ele fala pra gente, ó, vai lá, porque não seria muito bom vocês dormirem ali, porque a gente tinha que passar a noite ali pra procurar o mecânico pra manhã de manhã. Será que é de casa? Pássua horário. Eita, caramba, eu não sei. Para de casa, não é, galera? É, para daí. É, para de casa. Não, para isso. Olha, ele é aqui nessa casa, só que parece que ele não tá aqui. Então, galera, eu falei com o rapaz daqui, ó, ele é mecânico, onde o rapaz indicou, aí ele tá dando uma olhada aqui agora pra gente. E vamos ver, vamos lá pegar umas ferramentas agora, vamos ver se vai dar certo. Nossa, janta aí hoje, ó. Pão com ovo, café. E aí, bichinho com café. Nossa. Galerinha. Ah, que dia, gente. Nossa, conta do sustão que a gente passou agora. Veio um... Veio um nóio aqui agora, nós tava olhando aqui, o rapaz tava olhando debaixo da Kombi, aí o cara começou a falar abobrinha aí, um monte de coisa. Eu ali debaixo da Kombi, a Kelly fazendo um café aqui. E o celular tava, o iPhone tava ali na frente. Olhou direito. Olhou direito, achou. Nossa. Tava camuflado ele no meio das ferramentas. Que alívio que não foi, viu? Gente do céu. E o negócio aqui com a Kombi parece que não é tão simples assim. É, então a gente não sabe o que que vai ser agora. Então é isso, galera. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Fala, galera. Bom dia. Então, o mecânico que a gente arrumou ontem, o Thiaguinho, acabou de vir aqui e tentou desemperrar aqui, não desemperrou. Aí, dizendo que não mexe com essa parte e tal. Aí ele passou o contato de um amigo dele. Eu falei com... Ontem veio um rapaz seguidor nosso aqui, o Nivaldo. Ele também falou que ia passar o contato de um mecânico aqui de Marília. E a gente tá aqui meio que sem saber o que tu vai fazer. Parece que vai ter que tirar o câmbio mesmo. Vai ter que, sabe? Pelo jeito vai ter que trocar tudo. Não sei quanto vai sair essa brincadeira aí. Capaz que vai sair bem cara. Quem tá na estrada tem que passar por essas coisas, né? Foi justamente agora, né? Que a gente comprou a GoPro aí e o notebook. Mas, olha, isso eu acho que é que passou. Aí a gente comprou o computador aí, a câmera, pra melhorar o canal. Aí vem e acontece um BOD, assim. Eu acho que é o Universo de testando aí. Vamos ver como é que vai ser. Acho que tá vindo o menino, tá vendo? O Vandeiro. Ela usou muito bem. Aí, rapaz, o Nivaldo aí da Vandini, ó. Daqui de Marília, que trouxe o mecânico aí pra ver se ajuda a gente. Galera, tamo indo aqui pra mecânica do Adilson. Vai ter uma força aqui pra nós. A gente tá dirigindo a compra, porque tem mais experiência. Ela tá indo só de quarta, né? Galera, aqui é a oficina do Adilson, ó. Vamos ficar estacionadinho aqui uns dias. Aí, o que que acontece? O Adilson tá com... Tá muito cheio de serviço. Ele tá com probleminha na coluna também. Então, é... Ele vai assessoriar a gente aqui, eu e o Univaldo. A gente vai tentar tirar aqui o... O câmbio, a caixa de... É o câmbio, né? E... E o Adilson vai dar uma olhada e vamos abrir pra ver como... Como... Como é que tá? O que que vai precisar fazer? O que que aconteceu, né? Tem que abrir. O negócio é esse. Vai ter que abrir, vai ter que tirar o... O câmbio aí. E é isso. Vamos ficar aqui uns dias agora. Vai descer o motor? Como é que é? Não, né? Só o câmbio. É. Então, galera. Tô aqui, ó. Tirando aqui... As coisas. Vamos entrar. Nossa. Pior que tá... Tá querendo que começa a chover aqui. Olha o que que a gente descobriu aqui agora. A gente não, o Nivaldo. O amortecedor... Tá quebrado. Olha, pra você ver que perigo, galera. Gente do céu. Você tá aí doido. Nossa, olha como o Daniel tá. Coitado. O que que é comprar cobrado? E aí, deu certo? Deu certo, sabe. Eita. Depois de quanto tempo? Tentando? Jones. Agora o mal. Nossa, acho que bem mais, viu? Aham. Agora que é a hora. Né? Ele abriu lá. E aí, tinha três dentinhos soltos, sabe? Já se tava quebrado, se é quebrado ou só. Aí ele vai trocar, é... Tem que trocar o reparo de sincronicidade, eu acho que é isso que ele falou. Não tendo muito bem, né? Mas é isso. Aí o preço eu não sei ainda. O que que é que tem? Não, e o que é pior, né? Depois ainda é o amortecedor. É o amortecedor quebrado. Que eu não sei o que que ele vai fazer. Também não sei o que que ele vai fazer em relação a isso. Estamos rifando essa linda câmera, uma Nikon D5600, uma câmera semiprofissional. O valor da rifa é 20 reais, são 500 rifas. O sorteio vai ser dia 29 de janeiro agora. E, porém, não vamos vender aí as 500 rifas, mas você pode estar concorrendo. Vão ser menos, você pode estar concorrendo mais. É, as chances são maiores, né? As chances são maiores. Eu acredito que até lá a gente não vai conseguir vender tudo, né? E é isso, galera. Só lembrando aí, recapitulando, né? Bora comprar pra ajudar a pagar que o conserto tá combrado. Agora mais do que não que a gente precisa aí de vender as rifas. Vamos dar uma força aí, galera. Quem já comprou, compra mais, porque só aumenta a chance. Bora, bora, bora. Vamos que vamos, é isso aí. E aí, amor? Bão iogurts, hein? A manhã da tamanha eu já fui sempre, vai daqui a manhã. Senão ia começar a montar. Esse é da primeira e segunda. E daqui a manhã é fechado, enfim. Duas turnas da quarta. Quebrou isso, e é da terceira parte. Terceira parte. Mas eu já joguei tudo quanto a correr. E o título primeiro nós jogávamos fora. Hoje saiu, hoje ninguém entrou. É, mas... Aí tem que... É duas que tem que correr? Então, a outra é três, vai que vai que a outra tá tudo, né? É, é... Vamos, senhor, vai ficar pra mim. Tá bom. Pra começar. Tá beleza. E a luz funciona? Funciona, funciona. É, tá bom. Tá tomando mais isso. Então, galera, o Nivaldo e a Denise acabou de pagar um almoço aqui pra nós, ó. Delicioso. Delicioso. Estamos dando uma volta aqui agora com o Marilho, conhecendo um pouquinho da cidade. Você entra aqui? E vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês. A galera, bem aqui passava o trem, ó. Que era a estação, então. É, era a estação de trem. Não, não sei. Quantas vezes eu chegava aqui, eu podia correndo. O trem, como sempre, é sempre atrasado, ó, né? É normal. Pensa, que a palavra é que lotava isso aqui, hein? Lotava aqui. Lotava. Era disputado. Aí, naquela época, existia a primeira e a segunda classe, né? Então, a segunda classe era barrotada mesmo. Sim. A primeira classe, nem tanto. É o real camelô aqui de Marilha. Terminal urbano de ônibus. A gente vai ali agora na rua São Luís, é? São Luís. São Luís. A rua do Cômer. Pode filmar? Olha aí, velho. Se eu tivesse uma graninha, eu colocaria lá, ó. Olha os artistas de rua aí, Mirim, ó. Não quer brincar? Não quer? Que top, velho. Massa. Boa sorte aí pra vocês. Os molequinhos, desde molequinhos, ó, trabalhador já correndo atrás, né? É isso aí. Boa São Luís, ó. Fininha. Olha a van deles aí, galera. Que top. É seu sonho, hein, mamãe? É? É seu sonho, mas é muito top, viu? Tem a televisãozinha. Olha aí, gente. Que show. Carcelinho. Ai, que da hora. Chegamos aqui na piscina de novo. Já tá montando aqui, ó. Seu Gilson. Galera, serviço quase pronto. Quero agradecer aí o Gilson. Essa aqui é a oficina dele, ó. Auto Mecânica e Funeralia Aquários. Aqui de Marília. A todo mundo aí também que trabalha aí na mecânica. Todo mundo ajudou. Então, você que é de Marília e região e tiver que levar seu carro na mecânica, fica aí nossa indicação aí, ó. Um cara de confiança. Não precisa ter medo de trazer seu carro. Porque mecânica é tão difícil, né? E você precisa ter confiança. Então aqui você pode vir e ter certeza que você vai ser muito bem atendido. E aí, galera. Estou andando a cobrada. Graças a Deus, amigo. Tudo certo. O amortecedor, né? Que é prato. Rapaz, vai só andar pra gente. Pode ser. Outro que eu vou ouvir o fotógrafo. O bom, né? Muito melhor do que tal. É bom. É bom. É bom. A marcha mais... Mais boa. Precisa de você dar aquele... 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 Precisa de você dar aquele..." Vou dizer nele que mais pra frente É, eu vou ter que frisar os treinos, né? Frisar é o que? É o cara linkar o negocinho e arrumar ele. Precisa começar a escapar da marcha, sabe? Ah, tá. É agora, amigos. Graças a Deus, com brasa, tá no jeito. Brinda aí, vindo do perrengue. É! Vindo do perrengue, vindo do perrengue, né? Show! Graças a Deus, vindo do perrengue. Então, eu queria agradecer aí mais uma vez o Adilson da mecânica e o Nivaldo, né? O Nivaldo aí da Vandine. Se não fosse o Nivaldo, a gente não teria conhecido o Adilson. E o Nivaldo também que ajudou a gente a tirar aqui o câmbio. E o Adilson que deu um descontão aí pra gente, que a gente, né? Na mão de obra aí. Normalmente, o pessoal cobra aí 700 reais de mão de obra. E ele fez um desconto pra gente. O total aí do conserto, né? Junto com peça, com óleo, tudo mais. O conserto do... Do câmbio. O câmbio. Não, e o do amortecedor. Isso, aí teve o amortecedor também. Tudo, tudo, tudo ficou 600 reais aí pra gente. Nossa, né? A gente achou que ia ficar bem caro. É, a gente achou que ia ficar mais de mil aí. Então, ele deu um desconto na mão de obra. Então, obrigado aí, Adilson. Valeu mesmo, viu? Gente, acompanha o próximo vídeo, porque o perrengue não para por aqui, né, amor? É, fica de olho aí, gente. Fica de olho, galera. Bem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho